Vem cá, vocês já espalharam o Wood Vibes hoje? Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje para o nosso bate-papo estava programado Pensamento do Desenho Estrutural, mas eu vou ter que deixar vocês esperando um pouquinho porque surgiu um tema pertinente, que eu acho que vale não passar em branco nesse mês. Nós comemoramos agora recentemente, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Ainda estamos no mês das mulheres, né? Diga-se de passagem, o nosso dia, são todos os dias, o ano inteiro. Mas aproveitando essa deixa do mês, eu vou contar uma historinha para vocês para dizer o porquê que eu escolhi esse tema hoje para fazer esse podcast que vai ser bem curtinho. Estou eu lá no meu Instagram, nos meus 15 minutos diários, que eu reservo para dar uma olhada no perfil da empresa, no meu pessoal. E eu recebi um vídeo, esses TikToks de uma amiga, beijo para minha amiga Silvelena, que encaminhou, onde a menina cantava uma musiquinha e tinha uma pergunta assim, quando falam que a mulher não pode tocar obra, ou ela não pode fazer obra, e toca uma musiquinha e ela faz nananana, nananana, do tipo, não estou nem aí, fala com a minha mão, né? É óbvio que a gente tem capacidade para isso. Ela me mandou e eu achei muito engraçado, repliquei a postagem na hora e na mesma hora veio uma outra amiga, Ana Paula, minha comadra querida, e mandou e falou assim, faz um você mesmo na obra. Eu falei, ah, vou fazer. Deixa eu ir para uma obra bem legal e eu vou fazer. E aí eu contando essa história aqui no escritório, no nosso dia a dia, né? Mostrando o videozinho para os colegas aqui do escritório. E aí eles falaram, por que não fazer um podcast falando disso? Esse universo tão masculino que é a construção civil, né? E do que nós, arquitetas, mulheres, passamos quando chegamos no canteiro de obra, ou quando somos questionadas muitas vezes por outros homens que dizem não sermos competentes para tocar obra sozinha, né? E eu tenho ouvido muito isso nos últimos tempos e acho que é válido falar aqui. Primeiro eu levanto um dado para passar para vocês, depois vai vir aqui a referênciazinha. A engenharia civil hoje, ela tem 80 contra 20% de mulheres no campo atuando e estudando. Está mais ou menos, é 86, vamos falar 80 e 20, então 80% de homens para 20% de mulheres. Enquanto que na arquitetura a gente tem um pouquinho a inversão desse número. Aí a gente já tem lá 60% de mulher para 40% de homens. Mas o que eu quero falar aqui não é de quanto representa os dados desses homens ou mulheres estudando ou não ou atuando ou não dentro desse setor, mas do papel da mulher sim dentro desse cenário atual total da construção civil. Porque eu não estou falando só da engenheira, eu não estou falando só da arquiteta aqui, eu tenho formação nas duas áreas, eu estou falando da carpinteira, da pedreira, da ajudante, da mestre de obra, mulheres, assim como nós temos lá, né? A frentista no alto posto, que era uma coisa que nós não víamos antigamente e que está cada vez mais comum e lógico que está comum. Somos dedicadas, somos esforçadas, somos detalhistas, somos organizadas, temos a capacidade de gerenciar 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Aqui no escritório a gente brinca, eu tenho um arquiteto homem aqui, a gente brinca que ele pode fazer só uma coisa cada vez e a gente pode fazer três. Então assim, é meio que um meme também, mas a gente sabe que a mulher, eu acho que por intuição, incentivamente, até maternalmente, a gente tem essa capacidade de administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Fazemos jornadas duplas, triplas, no trabalho, na casa, no escritório, no estudo. Eu mesma já fiz, eu fiz faculdade com, eu tenho hoje um menino de 20 anos que eu fiz faculdade com ele pequenininho. Ele nasceu dentro da faculdade e eu nunca parei o curso, nem por um semestre sequer consegui dar conta. Então assim, somos capazes, temos capacidade muito além da nossa imaginação. Ontem eu vi uma reportagem de uma profissional que atuou por 16 anos na Petrobras, onde ela conta que ela fez engenharia mecânica, numa época ela era mais velha que eu. E ela fala assim, tivemos que, tive que provar tudo, tive que provar que o casamento não atrapalhava, que o filho não atrapalhava, que ser mulher não atrapalhava, que a TPM não atrapalha. O que mais, em 2022, onde nós estamos, nós mulheres precisamos mostrar ou provar pra alguém que somos totalmente capazes de gerir o próprio negócio, de gerir a própria casa, de sustentar os próprios filhos sozinhas. Vai muito além. Somos capazes, sim. Ah, mas a mulher é mais fraca. Fisiologicamente falando, o homem tem mais força. Tá cheio de equipamento, de ferramenta pra facilitar a nossa vida no canteiro, na construção civil. Então você, mulher aí, que tá me escutando, que quer trabalhar na obra, que quer ser servente de pedreiro, você pode tudo. E eu vim fazer esse podcast hoje só pra falar. Falar que eu já enfrentei muito preconceito também, eu já tive cliente que já marcou visita comigo pra fazer inspeção, pra fazer medição em obra, e eu chegar lá e perceber que o cara só queria me dar uma cantada. É ridículo, né? Mas a gente tem que saber se posicionar, e a gente tem que saber se dar o valor, e saber onde e como nos aplicarmos, né? É claro, essa pessoa que eu vi a reportagem ontem, no Fantástico, também fala que em muitos momentos ela gerenciava 600 homens, e que ela era a mais desbocada de todas. Então eu posso falar, eu, Silvia Arquiteta, que já ouvi do meu próprio pai, nossa, sua boca é mais suja do que uma privada. Porque muitas vezes, pra se impor, estar dentro desse universo masculino, sim, a gente acaba, às vezes, usando palavrões, ou palavras mais chulas, não que isso seja regra, não acho que é preciso isso pra ter respeito, mas muitas vezes é a forma que a gente acha de se impor, não tem certo e não tem errado, né? Eu queria que você que tá me ouvindo, compartilhasse comigo a sua experiência de obra, ou em outro setor qualquer, contasse aqui, usasse desse espaço, pra falar qual foi a dificuldade como mulher, que você enfrentou pra se afirmar, pra se mostrar profissionalmente. Eu, ao longo da minha carreira, que hoje tem mais de 20 anos, eu tive dois parceiros muito importantes, que me deram força pra eu poder me firmar no caminho. Então eu acho que ninguém faz nada sozinha, né? Ser mulher não é ser melhor ou pior. O que eu tô querendo dizer é que nós somos criadas imaginando ou acreditando que somos frágeis e que precisamos de um homem pra ser capazes, e nós não somos. E é uma desconstrução diária que temos que fazer, e é uma aprovação diária que temos que passar. E eu acho que isso ainda vai durar por muitos anos. Eu crio a minha filha caçula pra não passar por isso, mas não acredito que ela não passe. Ela tem 12 anos e eu acredito que ela ainda vai passar por isso. Então eu queria que vocês que estão aqui comigo compartilhassem essa história. E aí eu queria dizer o que o Wood Vibes tem a ver com isso. A madeira, talvez a força da madeira, é dela que eu amo e a minha inspiração, da onde eu trago essa minha força pra fazer a minha profissão, pra desenvolver esse papel. Queria só hoje compartilhar esse mês tão importante com vocês, deixar um beijo, falar que eu tô preparando um super podcast, que é o próximo Pensamento do Desenho Estrutural. Tá bom? Compartilhem comigo. Não esqueçam, espalhe o Wood Vibes. Força, mulherada!